A primeira matéria de uma série de conteúdos que a gente está fazendo sobre a ação de Natal da Marajó TV. No final de semana, nós promovemos aí a entrega de milhares de brinquedos para crianças em vários rios e comunidades. Simplesmente essa ação é a maior já promovida por uma instituição privada no arquipélago do Marajó. O primeiro dia, no sábado, você vai conferir agora. A Marajó TV promoveu a maior entrega de brinquedos já realizada por uma instituição privada no município de Breves. A ação foi realizada em dois dias e alcançou o Rio Parauaú, Furo de Breves, Caruaca, PA159, Rio Macacos, Furo da Ilha Comprida, Majuim, Ajará, Jipuuba, Beija-Flor e Tauaú. Nesses dias, várias comunidades foram atendidas. No primeiro dia, o foco foi para o Distrito Sede. Dezenas de crianças foram beneficiadas com a ajuda de voluntários da Igreja Universal do Reino de Deus. O próprio Papai Noel foi quem deu a mensagem de Natal. A programação contou com a presença da diretora-geral do Grupo Marajó de Comunicação, Thaísa Rebelo. A empresária fez questão de participar de todos os momentos. Vamos agradecer a Jesus por esta manhã. Amém? Sim. Ele é o topo em tudo isso. A ele é a honra, a glória e o louvor. Vamos a Deus. Não, não. Eu quero ser. Mais alto que eu sou. Auxiliar as crianças, poder ajudar a comunidade. Eu quero aqui agradecer a Igreja Universal que nos ajudou nessa entrega do sábado. Eles estiveram com a gente, nos auxiliaram, prestaram esse serviço. Veio aí o Papai Noel, diretamente aí da capital do estado. A gente fazendo essa entrega. Daqui a pouquinho, a segunda matéria dessa ação especial da Marajó TV. Lembrando que no Dia das Crianças, a Marajó TV também promoveu várias ações em várias comunidades. Então agora a gente está fechando o ano com as ações para as crianças. E aguarde que a gente vai fazer outras ações no decorrer dos próximos dias, inclusive aqui em breve. Está bom?